Música Então agora para continuar o nosso conteúdo, a gente vai falar do que interessa, de dinheiro, de finanças. Muitas, como a Ana falou, tem várias empreendedoras aí que ainda misturam conta pessoal com conta da pessoa jurídica, tem muita empreendedora que terceiriza a área de finanças da sua empresa para outros e, no entanto, é tão importante a gente saber, conhecer mais de economia, entender o cenário econômico, que afinal de contas, o que é esse mercado que todo mundo fala, quem é esse mercado que reage bem ou mal a candidato A ou B. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quero convidar aqui a Juliana Rosa, que é jornalista da Globo News, ela tem mais de 20 anos de experiência atuando em jornalismo de economia. Foi apresentadora do programa Conta Corrente e vai compartilhar um pouco mais do conhecimento dela sobre esse assunto. Uma salva de palmas para a Juliana. Fiquei feliz de ouvir agora há pouco a Ana Paula Padrão falando que é tímida e eu sou super tímida. E eu achei engraçado que todo mundo riu, né? Bom, ela trabalha em televisão, é tímida, né? E eu acho que é um bom começo para a gente começar essa conversa, porque eu estou super feliz de estar aqui, a gente ter sido convidada pela Rede Mulher Empreendedora e pela Ana Fontes, especialmente. E eu acho que, como esse é um evento muito inspirador, eu acredito que o fato de a gente ter algum medo, alguma dificuldade, ainda mais no meio dessa crise econômica toda, será que vai dar certo? Quanto tempo vai durar essa crise? Quando você tem alguma coisa dentro de você muito forte, você enfrenta aquele medo, né? Então, eu queria começar a falar um pouquinho disso, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco das minhas histórias, das minhas crenças. E depois eu vou deixar o contato, que afinal eu sou jornalista e é isso que me abastece, né? Essas histórias, a construção das pontes e eu acredito muito no jornalismo, no fortalecimento da democracia através do jornalismo, na disseminação do conhecimento e da educação, do papel do jornalismo enquanto um papel muito relevante de educação, principalmente num país ainda tão pobre como o nosso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu queria falar um pouquinho do panorama econômico e imagino que muitos de vocês aqui estejam pensando, depois da maior recessão da história, o que vai acontecer com a economia? A situação está tão difícil ainda, a gente teve a maior crise da história, esse ano a expectativa era que a gente fosse sair da crise e a situação foi piorando, piorando, a gente vai crescer, mas vai crescer cada vez menos do que a gente imaginava que fosse crescer agora em 2018. Então, eu acho que nesse momento muita gente, muitos de vocês devem estar pensando o que vai acontecer, o que eu faço, já cortei a carne, já cortei o osso, já enxuguei tudo o que eu podia, o que vai acontecer, o que eu faço? Realmente a gente tem chance de, a partir do ano que vem, ter um crescimento consistente? Ou a gente tem o risco de mergulhar na recessão? Será que eu corto mais ainda, boto um pé atrás ou, pelo contrário, acelero, porque quando a economia finalmente voltar a crescer, eu vou estar mais bem preparado, eu vou ter saído na frente? Então, eu trouxe um pouco de informações aqui para poder ajudar vocês a tomarem as decisões, porque eu acredito que é através da informação, da disseminação de informações que a gente se fortalece e toma as decisões com mais segurança. Eu, desde 2012, eu fiz uma linguagem, desenvolvi uma linguagem na Globo News, que é uma linguagem simples e ao mesmo tempo relevante. Então, o objetivo é aproximar desde as pessoas que têm algum conhecimento em economia até o público mais leigo. E é muito interessante porque, assim, eu fiz jornalismo, porque eu acreditava muito no poder do jornalismo, enquanto fortalecedor da democracia e da educação, vim de uma família de educadores. e meu pai era comunicador, radialista, e minha mãe professora. E estudei em escola pública, eu vi minha mãe trabalhando muito, meu pai trabalhando muito, e eu cresci achando que é isso que faz sentido na vida, a gente ter oportunidade, correr atrás, é difícil, mas vamos lá, menina, não adianta chorar, não, seco e choro, que amanhã tem uma nova oportunidade. Então, eu desenvolvi essa linguagem e realmente me enche a alma, porque eu não escolhi fazer jornalismo econômico, a vida foi me levando para isso. Eu tenho uma história engraçada, eu trabalhava na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, sou carioca, e eu consegui um emprego na rádio, pagava super mal, eu tinha um carrinho velho, um Uno, só dava para botar gasolina, não dava para comer e tal. E aí eu consegui um emprego no mesmo prédio, no Jornal do Comércio, que era um jornal de economia. E aí o salário era três vezes maior, e aí eu falei para o diretor lá que eu adorava a economia. Eu nunca lia nada de economia, sabia nada. E aí eu falei que eu adorava e tal, que o meu sonho era trabalhar com economia. E aí, durante um tempo, eu acumulei a rádio, eu trabalhava na rádio às 5 da manhã até às 10, aí tomava café ali na padaria da frente, e às 11 eu pegava no jornal. O jornal não tem hora para acabar. E aí eu me lembro, no primeiro dia do Jornal do Comércio, que meu chefe falou assim, bom, hoje você está começando, eu vou te dar uma matéria simples, de financiamento imobiliário. para você estar começando e tal, você faz uma matéria super simples, comparando a TR, a Selic. Me deu a dor de barriga. Eu falei, gente, acho que vou bater o recorde de ser demitida no primeiro dia de trabalho. E aí eu, gente, fiquei desesperada, eu fui para o banheiro mesmo, minha barriga é... E agora, o que eu vou fazer? E aí eu aprendi isso, eu falei, gente, vou ter que encarar, eu sou jornalista, o jornalista não sabe as respostas, ele sabe a pergunta. Então eu falei, eu vou perguntar. Eu fui para a Caixa Econômica Federal, passei o dia lá com um especialista em finanças, perguntei tudo, o que é Selic, o que é taxa referencial, eu não sabia nada, nada. E aí eu cheguei, foi a última a entregar a matéria, já rodando, hoje não tem mais isso, mas a gente tinha o horário limite, os caminhões saindo, agora tudo online, mas o impresso era o mais importante 20 anos atrás. Eu lembro as máquinas rodando e o meu chefe gritando, pelo amor de Deus! E eu suava, então eu entreguei a matéria e no dia seguinte meu chefe me chamou, assim que eu cheguei, eu falei, bom, você é demitida. Tudo bem, eu tentei, aí ele me chamou e César Fatioli, meu chefe lá no Jornal do Comércio, aí ele me chamou e falou, Juliana, eu queria te dar parabéns porque a matéria ficou excelente, ninguém nunca fez uma matéria assim, tão passo a passo, sabe? Ah, que bom, o objetivo do jornalismo é esse, né? Aí eu saí, ufa! E aí depois disso eu pensei, bom, se eu passei por isso, acho que eu consigo sobreviver, né? E aí eu sempre tive muito isso na cabeça. Aí como eu comecei a fazer economia, trabalhei na Gazeta Mercantil e fui para a Globo News, já para o Conta Corrente, já estou na Globo News, já quase desde que eu comecei. Eu trabalhei, me formei cedo com 21, eu fui para a Globo News com 24. Então eu estou lá, eu já estou com 41 anos, já 17 anos. E aí, estou bem? E aí eu sempre tive isso na minha cabeça, de fazer um jornalismo que eu pudesse levar o conhecimento e desenvolver então essa linguagem na Globo News, que realmente me enche a alma, porque independente de ser economia ou não, que foi o caminho que me levou, eu nunca imaginei fazendo economia, e eu falava isso, eu trabalhei muitos anos com a Miriam Leitão, eu editava os programas dela e comecei a fazer vídeo com ela, e eu falava assim, Miriam, eu fiz jornalismo para poder contribuir para a sociedade. Eu acho que jornalismo econômico, as pessoas falam um monte de coisa e ninguém entende nada, e eu quero muito fazer um jornalismo que possa contribuir. E aí levei esse projeto para a direção, e aí em 2012 eu comecei a entrar na programação, traduzindo de uma maneira bacana, consistente, relevante, onde eu consigo trazer informação tanto para quem já tem algum conhecimento, desde o presidente da empresa até pessoas comuns, e o que realmente me enche a alma e me faz estar aqui no palco, mesmo sendo tímida, mesmo estando suando, é o prazer e a honra de estar aqui podendo fazer o que eu acredito, o que meus pais me ensinaram, e que realmente me enche a alma quando eu estou no supermercado e o caixa do supermercado. Eu falava, você é a Juliana da Globoniza, eu nunca tinha entendido por que a conta de luz subiu, agora eu entendo. Então, é realmente motivador. E no G1 eu criei agora, esse ano, um vídeo chamado E eu com isso? Em um minuto eu traduzo o que aquilo é importante. Ontem a taxa Selic foi mantida E eu com isso? O que isso mexe com a sua vida? Então, espero contribuir um pouquinho com vocês num momento tão importante do país, às vésperas aí das eleições. Eu acredito muito em que a gente é capaz de mudar, sim. Acredito nessa troca, a gente se fortalece muito, eu me fortaleço muito tendo acesso a vocês. É através desse acolhimento, dessa troca de conhecimento, que a gente supera os nossos medos, a gente se fortalece e a gente cresce. E tenho certeza que essa eleição é mais difícil desde a redemocratização. O que vai acontecer com a economia? A gente vai crescer, pode voltar, piorar. Então, eu vou passar aqui alguns dados para poder contribuir um pouquinho com vocês aí nessa compreensão. Eu trouxe os dados aí, mas eu fiz esse recorte de 2011, 2012, que foi quando eu comecei a fazer essa tradução na televisão, na Globo News. E eu me lembro bem que eu já falava, e os economistas todos, de várias linhas, de esquerda, de direita, todo mundo falava que a gente ia entrar nessa recessão de 2015, 2016. Meados de 2014, o negócio já começava a degringolar. Era a crônica de uma morte anunciada. A gente estava saindo da maior crise lá internacional em 2008. As primeiras medidas do governo foram consideradas muito boas, que foi oferecer crédito público através de bancos públicos, porque o mundo todo se retraiu e a gente teve uma resposta muito boa à crise. Baixou juros e tal. O problema é que a corda esticou demais. E, na minha avaliação e de vários economistas, o governo acabou aproveitando de uma medida que deveria ter sido usada em doses mais homeopáticas e ele acabou matando o paciente, dando uma dose de muito estímulo a crédito, de um endividamento muito alto do Brasil. a gente comprava carro em tantos anos que o carro já estava no ferro velho e as pessoas estavam pagando ainda o carro. O governo injetou 500 bilhões de reais numa política de escolha de setores que poderiam sair na frente, quando se criou o Império X, do Ike Batista. E toda uma política que o governo acreditava que poderia estimular a economia. e aí, a partir disso, dessa gastança toda, eles recuperariam tudo o que eles gastaram com o crescimento e pagamento de imposto, aumento de consumo e tudo o que eles gastavam ia voltar. Só que não voltou porque foi uma política artificial. As pessoas gastaram, se endividaram muito e não houve investimento em outras áreas para as pessoas poderem progredir profissionalmente, na educação, na infraestrutura, no saneamento básico. Então, era uma coisa insustentável. O governo segurou o preço da gasolina, a Petrobras teve um prejuízo gigantesco, a gente teve muito investimento que saiu do Brasil. A conta de luz que vocês estão pagando hoje, mais alta, ainda é reflexo de uma medida artificial que o governo baixou a conta de luz por decreto. As empresas se endividaram profundamente porque o custo de geração de energia era muito mais alto do que o preço final. E agora, você pô, por que eu tenho que pagar? Se a gente não pagar, quem vai pagar é o governo. O governo é tesouro nacional, é dinheiro nosso, de qualquer maneira. Então, a gente afundou na maior crise da história. Em 2017, a gente começou a melhorar. E todo mundo falava, bom, entrou uma equipe econômica boa, onde houve confiança, ou começaram a consertar, o preço da gasolina voltou, a Petrobras começou a voltar a colher os frutos, a gente começou a ter uma conta de luz alta, porque a energia elétrica começou a compensar o rombo passado. E aí tinha todo um clima de que a gente estava voltando a fazer o dever de casa, a gente ia melhorar e tal. E o que aconteceu, tem um economista que me fala o seguinte, que na economia tem duas leis irrefutáveis, é a lei da oferta e da demanda e a lei de Murphy. Pode dar errado, dá errado. E o que deu errado em 2017 foi aquele áudio lá da JBS, incriminando o presidente Temer, ele já era um governo que não era considerado legítimo, ali então que ele perdeu completamente o apoio, não conseguiu mais aprovar e ficou um ano inteiro, na verdade, tentando se salvar politicamente, evitar uma punição. E o que aconteceu é que a gente percebeu claramente que no final de 2017 a economia realmente estava melhorando. O começo do ano de 2018 foi muito bom. O negócio foi perdendo fôlego, as incertezas foram aumentando e aí a greve dos caminhoneiros realmente teve um impacto muito grande na economia. Aqui eu trouxe só a comparação do Brasil com o resto do mundo para mostrar que a crise, o governo durante muito tempo falou que a crise internacional era o principal motivo da nossa crise, mas claramente a gente se descolou da América Latina, dos emergentes em geral, da OCDE, que são os países, as 20 maiores economias do mundo, dos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele sofreu os efeitos da crise internacional, mas o grau de dificuldades que a gente se enfiou foi claramente um erro, foi muito mais por causa das respostas erradas à crise do que a crise em si. E aí a gente teve isso que todo mundo se sentiu no bolso, a inflação disparou, foi um trabalho árduo do Brasil, de controle inflacionário, e agora a gente, como está vendo, começou a fazer o caminho de volta, a gente teve alguns avanços de 2017 para cá. Desemprego começou a diminuir esse ano, é muito alto ainda, e o mais triste é que isso está muito lento, esse é o pior indicador da economia, o que sobe é a informalidade, principalmente, e isso aí é desemprego, é só quando o IBGE pergunta, você está procurando emprego? Se você não está procurando emprego, você não é considerado desempregado. Então, se você faz bico, não tem uma renda certa, como muitos hoje no Brasil, é muito maior o número, é 23 milhões de brasileiros, a pobreza aumentou muito, aumentou em 6 milhões o número de pobres no Brasil em 3 anos, é muito pouco, foi um desastre. E aí eu estava querendo falar um pouco de gasto público, porque parece que é muito longe da gente, mas a greve dos caminhoneiros agravou muito a situação da economia e o risco de que esse rombo não seja fechado nas contas públicas. O que aconteceu com a greve é que não só teve muitas perdas que não foram recuperadas, então, por exemplo, o presidente da Localiza de aluguel de carro me falou, olha, um monte de gente devolveu o carro antes, um monte de gente ficou parado no meio da rua, sem combustível, me entregou depois, gente que tinha alugado o carro e chegava lá na loja, eu não tinha o carro para alugar e alugava um carro mais caro do que ele e não cobrava, e gente que deixou de alugar porque sabia que não ia poder alugar o carro. Então, ele falou, é uma perda que eu não vou recuperar mais, isso é um exemplo do que aconteceu. Comércio, eu falei com o presidente das Havaianas e ele me falou, olha, eu deixei de produzir os chinelos naqueles dias de greve, eu produzo muitos chinelos por minuto e não vou conseguir recuperar, mesmo fazendo hora extra, e nas lojas de calçados e de produtos das Havaianas, eles não vão conseguir recuperar, porque o comércio, ele tem, ele não é só, se você deixou de comprar naquela semana, você não necessariamente vai comprar depois da greve, porque tem um efeito oportunidade, que é um aniversário, que você precisava comprar o presente, comprou em outro lugar, e aí não comprou naquela loja, não comprou mais, e tem também o efeito impulso no comércio, você olha que sapato bonito, e aí se você não passou na loja, você pode não ter mais aquele impulso em outro momento. Então, tem vários exemplos de que a gente entrou numa espiral de perdas e de desconfiança e de incerteza, eu entrevistei o presidente da Renner, agora também há pouco tempo, ele falou assim, olha, economia, não é só se a pessoa está com dinheiro no bolso, não é expectativa, e aí todo mundo começou a achar que o governo Temer aí que afundou mesmo com a greve, aí que não ia fechar rombo nenhum, não ia fazer acordo nenhum, e os empresários começaram a se retrair, os consumidores também, e aí o presidente da Renner me falou, olha, venda é o seguinte, o cara pode não ter dinheiro no bolso, mas se ele acredita que a economia está bem, que ele pode confiar e tal, ele pega crédito, ele se endivida, ele compra. Agora, se a pessoa está com dinheiro no bolso, mas você acha que as coisas vão dar errado, você não compra, é como se você estivesse desempregado, é como se na prática estivessem mais desempregados, até a pessoa que tem dinheiro não vai comprar, vai adiar, vai esperar, porque está com medo de perder o emprego e tal, aí a gente acumula um roubo gigantesco das contas públicas, a gente já sente isso no nosso dia a dia, que é na minha cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho até medo hoje de ir, os policiais empurram o carro porque falta combustível, não tem dinheiro público para pagar o serviço básico e dinheiro público é para ser usado para a população que mais precisa, de baixa renda. E o que está acontecendo hoje? A gente gasta 70% hoje de tudo que o governo arrecada para pagar aposentadorias e para pagar a folha de pagamento do funcionalismo público, que é muito mais alta do que a média salarial. Metade da população brasileira ganha um salário mínimo e se aposenta por isso. E a gente paga, olha só, a média de aposentadoria por idade é a maior parte, R$ 951,00, a maior parte se aposenta por idade e já se aposenta com 65 anos, porque é o cara que trabalha na informalidade, o mais pobre, ele não tem como comprovar tempo de serviço, então ele se aposenta só por idade já. Esses aqui eu peguei para vocês verem as distorções. Poder executivo, o cara se aposenta no poder executivo por R$ 7.500,00 na média. Os militares se aposentam com R$ 9.500,00. Ministério Público com R$ 18.000,00. Judiciário, a média do setor judiciário de aposentadoria, R$ 26.000,00. Servidor público do legislativos, senadores, deputados, se aposentam com R$ 28.500,00. A reforma da Previdência é uma questão de justiça social. E se a gente não fizer isso, a gente vai quebrar. Agora, é uma questão de justiça social começando pelos privilégios. Não pode fazer a reforma começando pelos mais pobres. É uma divisão completamente injusta. Eu peguei esse... A gente está ficando velho, Então, a gente vai ter que fazer a reforma da Previdência, porque hoje a gente tem oito trabalhadores para sustentar um aposentado. Daqui a 20 anos, a gente vai ter quatro trabalhadores para sustentar um aposentado. A gente paga hoje o aposentado de hoje. E daqui a... Em 2060, serão só dois trabalhadores para sustentar um aposentado. Não vai ter dinheiro. Agora, eu acho, eu falo muito isso nas entrevistas com os representantes do governo, que o discurso está completamente errado, porque a gente tem que começar pelos grandes privilégios. Então, assim, tem que começar a falar desses grandes salários. E dos abusos que eu coleciono. E todos os dias eu tento botar na Globo News o incêndio do Museu Agora Nacional, no Rio de Janeiro. O museu recebeu, ano passado, cerca de 600 mil reais. Um contrato da Câmara dos Deputados, segundo a ONG Contas Abertas, para lavar cerca de 80 carros. Eu notei aqui esse dado, que é muito chocante. Para lavar 83 carros oficiais, a Câmara dos Deputados fechou um contrato com o mesmo valor da verba que recebeu o Museu Nacional. Essa frota de carros atende a 19 deputados. Então, assim, a gente tem uma questão realmente estrutural, mas a gente tem muito uso, mau uso do dinheiro público. Isso é evidente. O Congresso Nacional, segundo a ONG Contas Abertas, custa 20 milhões de reais por dia. Um senador tem direito a 70 assessores. Um juiz que recebe já o salário máximo como servidor público, não que não mereça, ele recebe 33 mil reais e agora propõe, no pleno desemprego, que se aumente para 37 mil reais, porque, afinal de contas, eles merecem. é uma falta de sensibilidade absurda. E os juízes, além de ter esse salário de 33 mil reais, eles têm direito a um auxílio moradia mensal de 4.500 reais, mesmo tendo imóvel próprio na cidade onde eles moram. então eu acho que essa discussão e a discussão que eu procuro fazer é começar pelas coisas surreais. Então, antes de falar vamos fazer a reforma da Previdência, que a gente aqui vai se aposentar dois, três anos mais tarde, mas o pobre, para ele, o pobre mesmo não vai sentir nada, porque ele já se aposenta por idade de 65 anos, ele já ganha um salário mínimo, mas vamos começar falando por que ninguém fala disso. Então, eu entrevistei a Carmel Lúcia, no final do ano passado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, entrevistei o ministro da Fazenda e perguntei a todos eles se eles não têm vergonha de ter esses salários enormes e não começarem a discussão por eles próprios. Tem uma frase que o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, me fala que é assim, uma frase que ele diz que é uma frase antiga, que ele fala quem guardará os guardiões? Os guardiões fazem o que eles querem com o nosso dinheiro. Quem vai fazer com que alguém tome conta deles? Porque eles aprovam os próprios salários, então é muito desesperançoso. Então, eu queria fazer essa reflexão, sei que o tempo está acabando e mostrar para vocês que a gente vai ter que fazer a reforma da Previdência, o dólar está subindo com medo de que essa reforma não saia. Esse dólar já está batendo no nosso dia a dia, a gente está fazendo, já sofrendo, tem vários preços dos combustíveis que estão mais caros por causa do dólar, vários alimentos que são indexados em dólar, o trigo vem da Argentina, a gente já está pagando mais caro por pães, massas, biscoitos. Os empresários estão com um custo represado altíssimo e estão segurando, reduzindo margem de lucro cada vez mais porque a economia está fraca e o dólar sobe. O dólar pode subir muito se a gente não conseguir, se a gente voltar a políticas erradas e a gente está realmente no limite. Se a gente não fizer o dever de casa, a gente ontem manteve a taxa Selic, que eu falei, que é uma referência para as taxas bancárias, mas nos bancos a gente consegue um custo médio de 52%. E se você é empresário, você não tem acesso quase a crédito. Os bancos monopolizam, a concorrência é muito baixa, as fintechs estão aí para mudar um pouco, mas representam muito pouco, 3% só do crédito no Brasil. A gente tem que bater nisso todo dia porque é ajotagem isso. cheque especial, 300%, rotativo do cartão, 270%. A Selic caiu 50% de um ano para cá e a taxa média da pessoa física não caiu nada. A Selic desceu de elevador e as taxas bancárias estão descendo de escada, sem nenhuma pressa. Eu queria terminar falando um pouquinho da importância de vocês de a gente trocar essas informações. Eu vou deixar meus contatos para vocês me contarem as histórias de vocês, para vocês me ajudarem nessa disseminação de conhecimento, terem muito cuidado com fake news. Tem muito fake news rolando e a gente pode mudar sim o Brasil, dá tempo. A gente está aí às vésperas das eleições e eu acredito muito que nós juntos podemos fazer um Brasil melhor. a gente junto é muito mais forte, a gente supera as dificuldades, a gente supera os nossos medos e a gente vai conseguir. Acredito muito nisso e eu quero muito que vocês não percam a esperança. E eu queria terminar com uma frase que eu peguei de um amigo meu que é jornalista também, o André Trigueiro, que é do William George Ward, que ele fala o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que o vento mude e o realista ajusta as velas. Então, espero que vocês tenham coragem, capacidade para ajustar as velas e queria que vocês contassem comigo para a gente poder fazer um Brasil melhor. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto